Bem-vindos a mais um encontro de letramento digital. Hoje nós falaremos sobre a World Wide Web, que é a fase mais visível da internet. Nós trataremos inicialmente um pouco da evolução histórica da web e quais foram as principais contribuições que levaram a web a ser o que ela é hoje. Falaremos um pouco sobre como funciona a web e algumas facilidades e aspectos que afetam os usuários da web. Inicialmente, um pouco da questão histórica. O histórico da web, se você for traçá-lo, você pode ir tão longe quanto se queira. Alguns colocam o início da web, 20 mil anos antes de Cristo, com o advento da escrita, dos primeiros registros gráficos. Mas não precisamos ir tão longe assim. Se nós olharmos um pouco mais recentemente, no início do século 20, nós tivemos algumas contribuições, além daquelas já faladas sobre computadores, mas como, por exemplo, o trabalho do Paul Outlet e de Henri Lafontaine, que criaram 12 milhões de cartões de índice para assuntos de diferentes temas, que eles construíram e chamaram aqui de mundânio, isso em 1910. Mas, se nós olharmos o que mais diretamente afetou a web, nós temos que ir até 1945. Foi então que Vannevar Bush, que era um cientista americano do escritório de patentes, publicou um ensaio chamado Azuimeysenck, onde ele tentou colocar na visão dele o que poderia ser o futuro do pensamento humano apoiado pelas máquinas. entre outras coisas, nesse artigo, que está aqui na ilustração, ele colocou a possibilidade de a pessoa ter uma câmera acoplada aqui à sua testa, onde poderia estar gravando o que ela estava vendo para registrar e recuperar isso depois. Hoje em dia nós temos coisas muito parecidas. Além dos capacetes com câmeras montadas, nós já temos aí o Google Glass, que permite também fazer algo parecido com isso. Mas, do ponto de vista da internet, a maior contribuição que o Vannevar Bush deu foi a proposta do MemeX. Então, o MemeX era um Memory Extension, que essencialmente era essa escrivaninha com uma série de botões e visualizadores que permitiriam recuperar os diferentes microfilmes sobre todos os assuntos que a pessoa tivesse decidido guardar nesse seu sistema. e esses microfilmes estariam relacionados de tal forma que um poderia permitir o acesso a outro. Então, estariam interligados. É interessante notar que, hoje em dia, tem pessoas que estão construindo o MemeX com a tecnologia atual, mas com a aparência antiga, tentando manter aqui um pouco da proposta do Vannevar Bush. Outro grande nome associado à web é o de Theodore Nelson. Ted Nelson, em 1960, ele criou esse projeto chamado Xanadu, onde a informação estaria organizada por meio de interligações entre os documentos. E aqui vocês podem perceber que tem diferentes tipos de conexões. Então, ele pensou em diferentes tipos de operações que poderiam estar conectando esses textos. Foi Ted Nelson que, em 1965, cunhou o termo hipertexto e hiperlink para descrever esse tipo de conexões. O projeto Xanadu, apesar de ter iniciado em 1960, não tinha uma tecnologia disponível na época que permitisse fazer tudo o que ele quer. Na verdade, nem hoje em dia nós temos essa tecnologia. O que nós temos aqui, por exemplo, no site do projeto Xanadu, uma demonstração sem todas as funcionalidades que o Ted Nelson previu para o hipertexto, mas onde ele permite ter textos paralelos. Então, aqui nós temos o texto principal que tem trechos que vêm de outros documentos. Então, aqui, por exemplo, em verde, tem um trecho que veio desse documento daqui. Então, você consegue navegar desse documento para ver o original. Da mesma forma, aqui tem trechos em azul que vieram desses outros documentos. Trecho em laranja que veio daqui e assim por diante. Então, você consegue fazer essa navegação e a incorporação de texto de um documento em outro. Mas, em termos da web, como nós temos hoje em dia, o nome que deu a maior contribuição foi Tim Berners-Lee. Berners-Lee trabalhava no Centro de Pesquisa de CERN, na Europa, que tinha uma característica que é um centro que tem sede em múltiplos países. Então, por exemplo, ele tem um acelerador que tem sede na Itália, na França, na Suíça e os escritórios, então, são distribuídos. Um dos problemas que ele enfrentava na época, aqui nós estamos falando do final da década de 80, era exatamente a facilidade de trocar informação entre esses centros. No caso, a falta de facilidade. Foi então que ele fez uma proposta, então temos aqui a proposta dele de 89, de ter um mecanismo usando computadores em cima do protocolo TCP e IP, criar um novo protocolo para organizar a informação usando o conceito de hipertexto. Então, aí, ele criou, essencialmente, o protocolo HTTP. Então, nesse caso, nós temos aqui o servidor, que ele implementou o primeiro servidor da web, tem até uma plaquinha aqui escrita à mão, isso é um servidor, não desligue a máquina. E ele propôs, criou o servidor e o primeiro navegador em texto ainda. Então, foram essas propostas que geraram o que nós temos a web de hoje em dia. E o que é a web hoje? Qual que é a nossa arquitetura da web? A web é composta essencialmente de recursos. Então, os recursos são todos os documentos, todas as fotografias, todos os vídeos que são disponíveis via a web. Todo recurso tem o que eles chamam de um endereço, que é a sua identificação, que é o Uniform Resource Locator, o URL, que tem essencialmente essa estrutura. Identifica um protocolo, identifica em que servidor está o recurso que você deseja e qual o caminho até aquele recurso. Então, tem os diretórios e o nome do arquivo. Todo recurso na web tem uma identificação dessa forma. Os principais conteúdos que estão na web são hipertextos. Então, hipertextos são documentos que são escritos usando uma linguagem específica. Essa linguagem é o HTML, Hypertext Markup Language. Essencialmente, é uma linguagem técnica onde você estrutura os seus documentos e permite a criação de hiperlinks, de tal forma que um documento como esse tem lá uma opção na hora que você visualiza que permite você clicar e ir para outro documento. A página HTML, cada um desses recursos de hipertexto, é uma série de elementos. Então, aqui um exemplo de uma página HTML. Tem aqui um início de elemento P, final do elemento. Esse elemento todo aqui é um parágrafo. E um dos elementos principais de uma página HTML é a âncora, que é o elemento A. Então, aqui na âncora você define uma URL de tal forma que quando você visualiza o seu documento, aquilo aparece como um IP-link que você pode seguir e ir para o outro documento. Então, você visualizando o documento, pode ter ligações para o outro. Perceba que isso é muito menos do que o Ted Nelson propôs com o Xanadu. Mas o pessoal chama de IP-link. É uma, digamos, versão pobre mais simples do que seria um IP-link. Esses documentos web são apresentados em clientes web, que são os nossos navegadores ou browsers. Essencialmente, o papel do navegador é fazer a apresentação de documento HTML. Ele recebe uma página HTML e apresenta aquilo para o cliente. E iniciar novas solicitações. E para você iniciar uma nova solicitação, há essencialmente duas formas. Você pode digitar a URL na barra de endereços. HTTP, dois pontos, barra, barra, alguma coisa. Ou você pode seguir hiperligações. Quando você acessa um dessas URLs, nós falamos lá tem um identificador do servidor. O que o servidor web faz? Essencialmente, o servidor web é um programa, um aplicativo, que está lá executando de forma permanente, aguardando solicitações. Quando ele recebe uma solicitação de um cliente web, ele atende. O que é atender essa sinalização? Essencialmente, ele vai pegar a página e enviar para quem pediu. Então, esse aqui é um exemplo de uma interação típica, padrão, dentro da... Uma relação do cliente web, nosso navegador, com o servidor web. Então, o nosso cliente web faz uma requisição. Seja por meio da barra de endereço, seja por meio de um IP link. Acessa o servidor. E nessa requisição, nessa URL, tem lá o caminho do arquivo. Então, o servidor vai lá e procura, no seu espaço de armazenamento local, aquele recurso. Localizou o recurso, ele repassa para o cliente, então recebe e faz aqui a renderização, a apresentação do documento. Essa é a interação típica, padrão, quando nada dá errado. Mas nem sempre é assim. Às vezes algumas coisas dão errado. Um erro muito comum é você ter um servidor válido, mas com um recurso que não existe mais. Seja porque você digitou errado o seu endereço, seja porque o proprietário daquele arquivo removeu, não tem mais aquele documento naquele servidor. Então, nesse caso, o servidor recebe a requisição, procura o recurso, não encontra, e ele manda uma resposta do mesmo jeito para o cliente, mas é uma resposta com uma mensagem de erro. O famoso erro 404, arquivo não encontrado. Uma outra possibilidade também é que o recurso existe, mas o servidor está recebendo tantas requisições. Então, por exemplo, o servidor da FIFA vendendo os ingressos para a final da Copa. Tanta gente acessando que nem todo mundo consegue ser atendido. Então, quem não consegue ser atendido, recebe lá uma mensagem, olha, o servidor está muito ocupado. Então, tente de novo mais tarde. E tem um erro também que pode ser que nem chegue ao servidor. Você pode digitar errado o nome do seu servidor, por exemplo. Aí a própria internet vai dizer, olha, não consegui localizar esse endereço. Aí o seu navegador local vai dizer, olha, não consegui encontrar esse servidor que você identificou para mim. Verifique se você não digitou errado ou verifique se você não está conectado à internet. Então, são algumas mensagens de erro que podem acontecer numa interação entre um cliente e um servidor web. Todos os navegadores oferecem alguns tipos de recursos que são comuns entre eles, para que os usuários tenham uma facilidade nessas suas navegações pela internet. Nós temos aqui uma linha de tempo dos diferentes navegadores. E o primeiro que surgiu aqui em 1993 foi o Mosaic. Depois veio o Netscape, Opera, Internet Explorer. E o que essa linha está demonstrando é que ao longo da evolução, algumas das tecnologias eram específicas de alguns navegadores e não estavam presentes em outras. Então, isso causava uma série de problemas, do tipo, eu consigo ver essa página num navegador, mas não consigo ver em outra. Hoje em dia, com os navegadores modernos, nós já temos aqui essas tecnologias muito mais padronizadas. Então, é muito mais comum você não ter esse problema mais. Os principais navegadores que nós temos hoje em dia, ainda o Internet Explorer, o Opera, Safari, o Firefox e o Chrome. Alguns recursos que esses navegadores oferecem. Então, por exemplo, todos eles oferecem um mecanismo de navegação, de manter o histórico da sua navegação. Então, é comum você ter, por exemplo, um botão de voltar para a página anterior. Ou quando você voltou para uma página anterior, retroceder para a página seguinte novamente. Então, esses botões aparecem aqui, no caso desse navegador, geralmente tem essa seta para a esquerda para voltar, a seta direita para avançar. Esses botões, eles mantêm um histórico linear. Então, o que isso quer dizer? Você passou de uma página A para uma página B e daí para uma página C. Voltou para B e foi para a página D, os botões não conseguem mais chegar na página C. Ela saiu do seu eixo linear. Então, os botões de navegação permitem uma sequência linear de históricos de navegação. Ah, mas aquela página era muito interessante, eu queria voltar nela. Não lembro mais qual que é o endereço. Aí tudo bem. Normalmente, os navegadores têm um histórico de navegação também. Então, você consegue ver o histórico e ali tem todas as páginas que você visitou em um período recente. Pode ser nas últimas horas, no último dia, na última semana, no último ano. Depende do quanto você mantém dessa história, porque tudo isso é um registro local. Uma outra facilidade que você deve se adaptar e usar muito, que é a questão dos favoritos ou bookmarks. Então, às vezes você está pesquisando sobre um assunto e encontra uma página interessante a qual você acha que vai voltar muitas vezes. Então, você seleciona um favorito, aqui nesse navegador que é o Chrome. Você marca aqui nessa estrelinha. Pode organizar em pastas os seus favoritos. Só que as pastas, em vez de ter arquivos, vão ter URLs para as páginas que você marcou. Então, todos os navegadores têm um mecanismo para você definir quais são os seus favoritos. A web, com a evolução, com HTML evoluindo, oferece tantos recursos que nem sempre eles são bem utilizados. Então, muitas vezes, pela facilidade de ter esse acesso a muitos recursos, os produtores de conteúdos abusam um pouco e passam um pouco a mão do que seria o ideal em termos de apresentação de um conteúdo na web. Então, nós temos, hoje em dia, recursos que envolvem diferentes fontes, formulários que permitem a criação dinâmica de conteúdos, conteúdos dinâmicos com animações e vídeos. E aí, nós temos alguns casos de terror. Aqui, no caso, um exemplo didático, que foi montado aqui exatamente para mostrar coisas que você não deve fazer, como um plano de fundo poluído, com letras com pouco contraste, que você não consegue nem ler direito o que está naquele conteúdo. Animações que não param, sons que você não consegue desligar. Então, são alguns exemplos que você deve evitar em uma página web. Você tem aplicativos que permite você fazer o teste, se o contraste de cores é bom ou não, e até para verificar se uma pessoa daltônica vai conseguir enxergar aquele conteúdo ou não. Então, são algumas opções que você deve levar em conta quando você está criando sua página web. Em alguns casos, a página pode até parecer boa visualmente, mas se você olhar o conteúdo, o código que está por trás dela, ela também vai trazer uma série de problemas, principalmente para as pessoas que têm alguma deficiência visual. Nós temos, hoje em dia, navegadores que permite você acoplar um leitor de texto. Então, se a página web está organizada de uma forma que o leitor de texto vai tentar fazer uma leitura de esquerda para a direita, tradicional, e vai encontrar uma série de textos fragmentados ao longo da página, a leitura vai sair toda fragmentada para quem está ouvindo. Então, o nosso usuário, que depende dessa oralidade para entender a página, vai começar a ler uma notícia de uma coluna, passar para outra, passar para outra, e vai ficar uma bagunça na cabeça dele. Então, você tem uma série de requisitos e recomendações sobre como organizar uma página de modo que qualquer pessoa, em qualquer tipo de deficiência, tenha o mesmo tipo de experiência de navegação que uma pessoa sem deficiências. estratégias. Esses conceitos são chamados conceitos de acessibilidade da web. Então, por exemplo, se você entrar no site do w3.c, que é o consórcio que coordena as iniciativas relativas à web, ele tem lá uma página sobre acessibilidade, onde ele vai trazer uma série de recomendações sobre como uma página deve ser organizada, de modo que qualquer pessoa, seja com deficiências dos mais diferentes tipos ou não, podem ter a melhor experiência em termos dos recursos usados na web. Em síntese, o que nós vimos hoje foi essa questão de qual foi o histórico da web, quais foram os grandes nomes que contribuíram para a web, como que a web funciona e algum desses aspectos relacionados à experiência de usuários enquanto consumidores de recursos na web. Obrigado pela atenção e até a próxima. E aí